Hoje pela manhã o Rio Itapemirim já mostrou sinais de que seu nível está baixando. Segundo a Defesa Civil, a expectativa é que as águas baixem ainda mais durante a noite. Na tarde de ontem, moradores e comerciantes da região ribeirinha ficaram preocupados com o nível devido ao grande volume de água que o Itapemirim recebeu. Estava subindo rápido, principalmente na região central, mas a previsão é ainda de mais chuvas. Por isso, a Defesa Civil de Cachoeiro alerta moradores e comerciantes das regiões ribeirinhas e de áreas de risco que fiquem atentas às condições climáticas. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada através do 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.